A aeronave desapareceu na segunda-feira com três pessoas, Felipe Furquim, 35 anos, Heitor Guilherme Júnior, 42 anos, ambos servidores da Casa Civil do Governo do Paraná, além do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos. As buscas começaram no mesmo dia na Serra do Mar, no litoral do Paraná. Então, na segunda-feira, por volta das 14 horas, o corpo de bombeiros militar foi acionado pelo Sindacta a respeito do desaparecimento de uma aeronave no nosso litoral. Essa informação chegou dizendo que havia um avião de pequeno porte com três pessoas a bordo e assim eles passaram as coordenadas onde essa aeronave emitiu o sinal por último e a partir das 14h30 nós estartamos os processos realmente de busca com equipes em terra, colocamos algumas equipes para percorrer todo esse ambiente. O monomotor decolou de um morango às 7h50 e deveria pousar perto de 10h30 em Paranaguá, mas não mandou mais sinal perto de 10 minutos antes do horário previsto para o pouso. O local das buscas oferece dificuldades. Ao chegar no local a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade em virtude da degradação meteorológica que já ocorria inclusive devido ao fato que provavelmente tenha ocasionado o desaparecimento da aeronave em si. Nós iniciamos então essas buscas utilizando até o Falcão 1 e 2, o Falcão 12 com câmera termal e apoio não só dos equipamentos a bordo, mas dos militares também que conseguissem estar olhando para fora e evidenciando algum ponto possível de de repente localizar essa aeronave. É um ambiente extremamente dificultoso, com alta amplitude, uma área de mata densa, uma área de difícil acesso. Então nós incutimos as equipes nesse ambiente e a partir daí começamos a questionar os moradores daquela localidade a respeito de informações que pudessem, logicamente, alimentar os dados de orientação à nossa busca. Essas pessoas que nos trazem informações de barulho, visualizaram incêndio, fumaça, barulho de avião, alguma coisa nesse sentido. As buscas entraram no quarto dia nesta quinta-feira, com a ampliação da área de mapeamento. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas realizará voos baixos, além de continuar investindo nas buscas com equipes por terra. De acordo com a assessoria do governo do Paraná, aeronaves da Força Aérea Brasileira vão permanecer sobrevoando a área central da serra, enquanto as aeronaves do governo do estado vão sobrevoar uma área mais ao sul, na tentativa de ampliar esse mapeamento. A equipe comandada pelo Corpo de Bombeiros, com bombeiros militares e voluntários, dará sequência ao patrulhamento por terra. A progressão na mata é muito lenta também, tanto a visualização por aeronave, tanto a progressão pelas equipes terrestres, elas são bastante dificultadas pelo tipo de relevo, íngreme e mata fechada. Então, uma aeronave de pequeno porte, que muito provavelmente deva ter feito uma aproximação quase que perpendicular junto com o terreno, Então, há uma grande probabilidade de não ter indícios que tragam maiores informações de que ali ocorreu um incidente. Então, o relevo é bastante difícil para o nosso trabalho. Nada foi encontrado até o momento.